Caralho, eu nem sabia que o DJ Wilson tava tão famoso assim, tá ligado? Esse é o DJ Wilson, que as cretinas se revela, sabe a tal da balinha, pega e joga no copo dela Vai, dá lança pra ela, dá balinha pra ela, dá maconha pra ela Que a peta, que a peta, que a peta, que a peta, que a peta é que ela libera Dá lança pra ela, dá balinha pra ela, dá maconha pra ela, que a peta é que ela libera E aí DJ Wilson, manda pras piranha assim, ó Piranha filha da puta, eu sei que tu gosta de dar Então senta na piroca que eu te faço gozar Então senta na piroca que eu te faço gozar Então senta na piroca que eu te faço gozar Ô Piranha, ô Piranha, vem que eu tô te chamando No baile do DJ Wilson, se moscar eu vou sanhar No baile do Mandela, se moscar eu vou sanhar Ê família, é o mesmo DJ Wilson 2017 não vai tá vindo como Pesado, porra Segura, Estúdio Fênix, caralho Esse é o DJ Wilson, que as cretina se revela Sabe a tal da balinha, pega e joga no copo dela Vai, dá lança pra ela, dá balinha pra ela Dá maconha pra ela, que a peto, que a peto, que a peto, que a peto, que a peto é que ela libera Dá lança pra ela, dá balinha pra ela, dá maconha pra ela, que a peto é que ela libera E aí DJ Wilson, manda pras piranha assim ó Piranha, filha da puta, eu sei que tu gosta de dar Então senta na piroca que eu te faço gozar Então senta na piroca que eu te faço gozar Então senta na piroca que eu te faço gozar Ô piranha, ô piranha, vem que eu tô te chamando Ô piranha, ô piranha, vem que eu tô te chamando No baile do DJ Wilson, se mostrar eu vou sarra, sarra, sarra No baile do Mandela, se mostrar eu vou sarra, 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 sarra... E aí família! É eu mesmo DJ Wilson, 2017 nós vai tá vindo como? PESADO PORRA